A próxima sexta será de homenagens a Beata em Achica, filha e neta de escravos, Francisca de Paula de Jesus nasceu em 1810, em um distrito de São João del Rei, aqui em Minas, e viveu em Baipendi até 14 de junho de 1895. Por sua fé, Inachica em vida passou a ser aclamada como a Santa de Baipendi. A beatificação aconteceu em 2013, quando em 14 de junho foi anunciada a festa litúrgica em memória a Inachica. Desta forma, Inachica se tornou a primeira leiga e negra brasileira a ser declarada Beata pela Igreja Católica. Em nossa região, na próxima sexta, em Confidentes, haverá missa às sete da noite na Capela, no bairro Romas, Capela de Inachica, no quilômetro 230, no Caminho da Fé. Os devotos irão realizar uma caminhada, saindo às cinco e meia da tarde, de frente da Igreja Matriz de Inconfidentes, São Geraldo Magela, até o bairro Romas. Já no sábado, um grupo realiza uma caminhada de dez dias até Baipendi. Heraldo Sarapo, um dos organizadores da caminhada, comenta sobre a iniciativa. O ano passado, durante a missa, né, que é campal, que é feita em homenagem à Inachica, no dia 14, lá na Capelinha, lá no bairro Romas, surgiu essa ideia de fazer uma rota do Caminho da Inachica. Nós fomos amadurecendo a ideia, eu juntamente com o Valmey, e fomos convidando alguns adeptos, né, a caminhada, né. Formamos uma comissão, e aí começamos um trabalho de campo, de pesquisar trajetos, rotas, e esse trabalho foi, assim, árduo, né, foi demorado, porque a gente teria que fazer uma rota que fugisse do asfalto, né, não pegasse estrada com asfalto. Então, foi, assim, um trabalho de pesquisa, né, e a gente praticamente faz o projeto quase 100% em estradas rurais. E pra este ano, como que ficou definido, então, essa atividade que vocês vão fazer? Pois é, o Zé Valmey, ele tá cuidando dessa atividade aí, que seria a missa, né, em homenagem à Inachica, que é na sexta-feira, dia 14, e eu fiquei mais com a parte da organização do caminho, ou seja, a gente tá formando aí um grupo de peregrinos pra fazer essa primeira caminhada, caminhada, que seria a caminhada inaugural, e nós vamos sair dia 15, e nós estamos com um grupo de 14, com 14 pessoas no grupo. A caminhada, nós vamos fazer uma caminhadinha da matriz de Inconfidentes, saindo da igreja de São Geraldo, até a Capela dos Romas, na sexta-feira, dia 14, a gente sai às 17h30, é uma caminhada de seis quilômetros, né, e lá vai ser realizada a missa pelo padre, o paroco local, que é o padre Paulinho. Aí no dia seguinte, no sábado, às sete horas, nós vamos iniciar essa primeira caminhada. Ela vai sair aqui de Confidentes também, né, passaremos o marco zero do caminho, vai ser na Capela da Inachica, e a gente vai, vai ser o primeiro dia, digamos, da caminhada, vamos até a borda da mata, e depois a gente vai passando por outros municípios. A rota seria Borda, Congonhal, Espírito Santo do Dourado, Silvianópolis, Cariaçu, Eleodora, Conceição das Pedras, Cristina, Carmo de Minas, Soledade, Caxambu e Baipendi. Esse caminho, ele, nós vamos, estamos programando pra dez dias de caminhada, e vamos chegar no dia 24, segunda-feira, lá em Baipendi. E a devoção à Inachica, né, que na nossa região é bastante grande, não é, ô Heraldo? Olha, ela, a gente tá, assim, até se surpreendendo, sabe, com a, com o retorno, com o interesse das pessoas, né, e já no ano passado, essa missa que foi realizada lá na Capela, já tava com uma quantidade de pessoas consideradas, sabe, foi até surpresa, ficamos surpresos com a quantidade de, de pessoas que foram à missa, né. Esse ano a gente tá com uma expectativa boa também, né, de bastante pessoas, né, daqui de Confidência, da região, e, e tem um, um chamamento maior, que é o infinício do, do caminho, né, essa, essa rota que é, ela é definitiva, ela é baseada no caminho da fé, e a gente, ela é toda demarcada, as pousadas credenciadas, assim, a distância entre os municípios não é grande, então, não precisa, as pessoas, não precisa ter um grande preparo físico pra fazer essa peregrinação, né, porque, em média, aí é 25, 20 quilômetros, entre municípios. Primeira caminhada, essa caminhada inaugural, nós vamos passar em todos os municípios.